O que nós atravessamos em você, toda a família, todos os dentes, tá bom? A paz de todos os amores. Hoje, o coração confessa a realidade. Só quero que você saiba de uma coisa. Eu nunca senti por nenhuma mulher que eu senti uma coisa. Eu quero ser do meu lado. Por uma razão. Eu te amo. O amor promove encantos. Você se torna um patrão lindo. Não perde esse filho que vocês têm nas vistas. Em nome da felicidade, se busca a certeza. Fale-se dos meus olhos. Diz que você não me quer. Ana Raio e Zé Trovão. Hoje, 10h15 da noite, no SBT. Hoje, o coração confessa a realidade. Eu nunca senti por nenhuma mulher que eu senti uma coisa. Eu quero ser do meu lado. Eu te amo. Ana Raio e Zé Trovão. Hoje, 10h15 da noite, no SBT.